Olha a galerinha que da hora mano, olha o que eu achei aqui mano, olha o que eu vi aqui, que lindo esse cugumelo, vou tentar subir aqui na perda aqui. Foca, aí, olha que lindo cara. Olha. Olha o que vai no chique aí, tá com os cugumelos. Ele tem o chique. Hã? Como é que? Então qualquer cugumelo que bota na merda da vaca ali pode pegar. Pode pegar chitáqui, chitáqui também não. Chitáqui da onda também, porque a galera não pega o chitáqui, né? Chitáqui também. Isso não, aquela coisa é a onda mesmo. Porque a galera só põe a onda mesmo. Eu tô ligado, na minha região lá onde eu moro lá, tá ligado, velho? Cuidado que eu sou doido, tá o caô. Melhor assim, né, Ju? Ou tá muito longe? Ah, deixa assim mesmo, pô. Bota o frango aqui, ó. Eu vou fazer uma bruxarinha aqui pra mim então. Aí, galera, caô. Só vem pro caô. Né? Mandar um salvinho também especial também aqui pra uma pessoinha. Uma pessoinha gostosinha, fofinha, pequenininha. Que eu tô com saudade louca pra poder apertar ele, beijar ele, apertar a bochechinha dele. É o Tutu, né? Tutu, Tutuzinho, Arthur. Pra quem é mais velho do canal vai saber quem é o Tutu, né? Um beijo também pra mãe do Tutu e pro pai do Tutu, tá bom? Tchau. 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 Tô de raiva também Opa, que a chiveira não ventou Não toma banho, tem medo de água Segura aí, segura aí Mano, o Gil revoltado aí Tô por aqui porque tem Tem muito vidro quebrado aqui, tá ligado? É, a galera é meio consciente aí Ei, tira a busca aqui Tira a busca é ensinado É, ensinado É, ensinado Venha a ser, velho, venha a ser Venha a ser Queria atenção Eita, vô É, ensinado Eita, vô De cria, hein? Valeu Esse aqui é pro duplo do Bela Vista aí, ó Que fica falando que eu não tomo banho, tá bom? Eu não entrei antes porque, pô Filma, pô, gente ali Tá aí, Bela Vista, tá aí, ó Tá bom? Entendo a água, beleza? É nóis Eita, tira a água, beleza? Eita, tira a água, beleza? Legenda por Sônia Ruberti